Olá de todos, bem-vindos a mais uma aula do curso Dance com o Diogo Costa. Então nós estamos na parte da transição. Vamos só repetir o último movimento que ficou na aula, que foi o chapéu da dama, onde a marcação do cavaleiro é com a esquerda atrás e da dama com a direita atrás. E vou fazer o chapéu 1, 2, 3. Então aqui eu já começo a fazer a transição do cavaleiro. O cavaleiro vai levantar o braço e passar novamente em 1, 2, 3. E a dama vem para cá e vamos pegar novamente no mesmo braço. Vou fazer 1, 2, 3. Faço mais um chapéu na dama. 1, 2, 3. E já entrego o braço direito. E aí já ficamos aqui segurando os dois braços. Beleza? Chegou nessa parte aqui, vamos começar. Cavaleiro precisa levantar o braço esquerdo para passar e o braço direito do cavaleiro e o braço esquerdo da dama. Lembrando que a contagem dos pés sempre são 1, 2, 3. Cavaleiro sempre com a perna esquerda atrás, dama sempre com a perna direita. Então eu vou passar. 1, 2, 3. E aí chegando aqui, eu vou levantar agora o meu braço esquerdo para que a vez seja da dama. 1, 2, 3. Beleza? Ok? Então eu vou passar os dois direto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok? Posso fazer mais um chapéu. 1, 2, 3. Passo básico. Ok? Então vamos fazer direto o chapéu e a passagem aqui. Então, marcou. 1, 2, 3. Chapéu. Peguei o cavaleiro agora. Mais um chapéu. Peguei as duas mãos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Passo básico. Certo? Então esse já é o começo da transição. Vou passar mais uma transição para vocês, onde você troca de braço. Ao invés de pegar com o esquerdo, você vai pegar com o direito. Então vamos lá. Esse já é outro movimento. Beleza? Levei para o lado. 1, 2, 3. Passo o chapéu. 1, 2, 3. Quando for essa passagem, ao invés de você finalizar com o braço esquerdo do cavaleiro, você vai pegar com o braço direito. 1, 2, 3. Peguei com o braço direito. Você pode dar mais um chapéu na dama. Quando finalizar o chapéu, você vai pegar o braço esquerdo com o braço esquerdo da dama. Certo? Certo. Então vamos lá. 1, 2, 3. Peguei o braço esquerdo. Está vendo? O que você pode fazer aqui? Você vai voltar para o passo básico. Aí você vai trazer a dama e colocar a cabeça entre os braços dela. Um, 2, 3. Mais uma vez. Estou aqui. Já peguei. Tá? Passei e eu peguei. Vou dar o chapéu na dama e pegar o outro braço dela. 1, 2, 3. Fazendo esse ângulo aqui para você ver. Quando você vem para o passo básico, você só coloca a cabeça entre os braços e entra novamente no passo básico. Vamos fazer direto. E 3. 1, 2, 3. Chapéu. Na minha passagem, eu troco de mão 3. Fiz o chapéu. Peguei. 1, 2, 3. Ok? Então quando você está de braço cruzado e traz para você, não corre risco da dama tentar girar porque você está trazendo para você. Não leve porque senão ela vai girar. Então quando você estiver aqui, você precisa trazer a dama para você porque aí ela não gira. Ela não faz giro. Ok? Então você traz para você. Você vem aqui. 1, 2, 3. Levanta? Você faz a marcação e volta para o passo básico. Beleza? Vamos fazer direto para que você possa entender um pouco melhor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chapéu. 1, 2, 3. Troquei de mão. 3. Peguei ela. Voltei. 3. Ok? Então, muito obrigado por essa aula e espero vocês na próxima aula. 3, 4. 6, 6. 7, 7, 7, 7, 8.